Olá meu amado, minha amada, hoje é dia 19 de fevereiro e é uma alegria estar aqui partilhando com você mais um parágrafo lindo do livro O Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Já te peço, deixe seu like para ajudar o nosso vídeo e também inscreva-se aqui no nosso canal para que você faça parte conosco, desta família que reza aqui todos os dias junta. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1018. Cito. Então, Santa Faustina, ela sentia, né, quando alguém rezava por ela, ela sentia na alma, ela tinha esse sentimento, essa sensibilidade espiritual, então ela falava, alguém agora nesse momento está rezando por mim. Também ela sentia quando uma pessoa estava aborrecida com ela, né, e ela sabia, ela sabia no coração dela, fulana está triste comigo, está aborrecida comigo, está passando por uma dificuldade comigo em relação a mim. Então, ela tinha essas duas sensibilidades, quando alguém rezava por ela e ela sentia também quando alguém estava triste e aborrecido com ela. Então, nós não temos essa sensibilidade que Santa Faustina tinha, no entanto, a gente pode, né, rezar pelas pessoas que rezam por nós, mesmo sem saber quem são. E também pedir a Deus que nos ajude em relação às pessoas que sentem, né, alguma coisa contra nós, alguma dificuldade, alguma tristeza, alguma decepção, que essas pessoas, né, possam apaziguar o seu coração. A gente precisa rezar por elas, para que Deus cuide desta pessoa, mesmo a gente não sabendo quem é. Jesus, eu confio em vós. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto